As piscinas municipais de Vila Nova de Serveira necessitam de obras urgentes devido a problemas estruturais que se agravaram com as intempéries das últimas semanas. Neste momento está a ser ultimado um projeto de requalificação que ficará a aguardar a abertura de candidaturas a fundos comunitários. A necessidade é mais que urgente. Este edifício tem 20 anos, teve a manutenção básica que fazia falta na altura, agora está em um estado quase de degradação. O que estamos a fazer é tentar, primeiro a obras de manutenção, tentar assegurar isto ao máximo e depois, através de uma candidatura, conseguir dinheiro para fazer uma intervenção de fundo. Os problemas não se resumem à cúpula que apresenta Fendas, mas a todo o espaço, inaugurada em 1997, já com sinais de alguma degradação. Estamos a falar de um investimento de 2,2 milhões, que graças a uma alteração ao projeto que se vai fazer, consegue-se baixar para 1,5 milhão. Compostas por dois tanques de aprendizagem, as piscinas municipais de Vila Nova de Serveira recebem mensalmente cerca de 1.600 utentes, dos quais mais de metade são espanhóis.